Meus amigos do Brasil Sem Energia, hoje nós estamos com uma presença muito especial, um médico que já trabalha conosco há muito tempo, que muitos de vocês já conhecem, doutor Eduardo Monteiro. E doutor Eduardo Monteiro, por acaso, eu não acredito no acaso, não acredito na sorte, eu acredito na providência, por acaso, ele também é médico especialista em regulação. O que significa isso? Sabe aquele paciente quando passa mal na rua e você liga para o médico no teleatendimento e fala com aquele médico no teleatendimento, falando o quadro clínico do paciente, como ele está e assim por diante? Ou seja, esse é o médico da regulação, ou seja, o médico perfeito para o teleatendimento. Então, nós colocamos o doutor Eduardo como nosso coordenador no teleatendimento, nesse momento de crise, no momento de guerra que nós estamos passando. O doutor Eduardo hoje é nosso coordenador no teleatendimento, devido aos anos de experiência que ele tem. Né, Eduardo? Então, eu gostaria que você conversasse um pouquinho aqui com o nosso público e explicasse qual foi a sua experiência no teleatendimento e como você está nos ajudando hoje. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Tenho a honra de pertencer ao Brasil Sem Energia, que é um projeto sério, é um projeto que cada dia está agregando mais auxílio aos nossos pacientes. E agora, uma tacada genial do Marcelo para que nós possamos ajudar vocês pela telemedicina. Vocês estão em casa, ligam para a gente e nós vamos avaliar o quadro clínico de vocês. Se é para ser medicado pelo telefone, se é o caso de aguardar em casa ou se é o caso de ir para um pronto atendimento. Por quê? Porque no pronto atendimento, se você chegar lá e não tiver motivo, você vai atrapalhar quem está precisando ir. Então, o Brasil Sem Energia hoje vem com essa nova modalidade e vai trazer a vocês tirar aquela dúvida que você talvez perguntasse a um vizinho, ficasse no ar. Não. Nesse momento, liga para a gente e nós teremos o máximo prazer em auxiliá-los. É verdade, né Eduardo? E lembrando que nós estamos fazendo isso em caráter de excepcionalidade. Porque foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina essa modalidade de atendimento para que realmente as clínicas não fiquem superlotadas e que não aumente os casos de coronavírus devido à transmissão da própria clínica dos hospitais. Então, todos os pacientes, nós estamos fazendo assim, liga para o teleatendimento, o médico faz a regulação, ou seja, ele entende o quadro clínico do paciente, se houver necessidade, então o paciente é atendido presencialmente com extrema segurança, com risco zero ou quase zero do paciente pegar coronavírus. E é muito importante o doutor Eduardo, porque o doutor Eduardo foi médico do SAMU, ele trabalhava na Baia do SAMU, ele fazia aquela regulação importantíssima. Quando o paciente passava mal, quem atendia era o doutor Eduardo, né doutor Eduardo? Sim, eu e mais oito reguladores prestamos um serviço excelente qualidade na minha época, né? E acredito que até hoje tenha. Mas com isso, nós desafogamos as emergências ou por outra. O nosso atendimento era tão rápido que salvamos muitas vidas. É verdade. Então, vocês entendem que a gente não tem que acreditar no acaso, na sorte, a gente tem que acreditar na providência. E graças a Deus, temos aí o doutor Eduardo coordenando a nossa equipe de teleatendimento, e lembrando que também um dos nossos médicos era da equipe do doutor Eduardo, Carlos Moita. E um outro que vocês conheceram também, que infelizmente ele veio a falecer, nos deixou, já está com o pai, é o doutor Aldo Miranda. O doutor Aldo Miranda, infelizmente, veio a falecer por causa de uma leucemia, mas era o chefe de todos nós, né? Ou seja, o doutor Aldo, ele era que comandava todo mundo, foi um grande professor nessa área de regulação, nessa área de teleatendimento. Então, vocês estão com uma equipe preparada, preparada para poder atender vocês nesse momento de crise, realmente com muita segurança e com muita experiência. Foram décadas de experiência na regulação, junto ao serviço do SAMU. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos.